Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, a gente tá começando aqui, vamos fazer duas quests básicas, né, que foi as quests aí que o caravaneiro falou pra eu fazer. Aí está o caravaneiro. Só que galera, eu fiz essas quests, né, gravei o vídeo e deu errado, então eu vou ter que refazer elas aqui, né, por isso elas estão como completas ali, né. Primeiro vamos fazer a primeira quest que o caravaneiro nos passou, que é fazer o Eldone Steak. Só que antes eu vou mostrar pra vocês o pessoal da vila, galera. Esse aqui é o offline, né, ele é o offline aí que a gente come, ele é o cozinheiro, né, no caso. Então vamos comer um pouquinho aqui pra dar uma aumentada aqui na nossa estamina. Recomendo você sempre estar comendo aí, galera. Variações diferentes de comida. Vamos ver aqui a ceninha dele, ó, que é muito legal. É sempre bom vocês comerem aí uma variação diferente pra poder liberar aí as habilidades, né. Mais pra frente a gente vai fazer aí também quests, né, que vão dar novas opções aí de comida aí pra gente melhorar mais ainda, né. Bom, beleza, esse daí é o cozinheiro, né. Antes de toda a quest vão nele, galera, não se esqueçam. Deixa eu mostrar pra... deixa eu ver se... Vamos começar por aqui, galera. Esse aqui é a armarmory, né, no caso seria aonde a gente pode comprar aí armas e pode comprar armaduras também, ó. Eles vendem as 14 armas, né. Só que eles vendem aquelas armas bem iniciais, né, galera. Mais pra frente ele aparece outras opções aí. Mas no começo só tem essas armas bem iniciais, assim como as armaduras iniciais, né. Temos a Deering, que é a que eu tô utilizando. Temos a Leather. Galera, eu recomendo fazer a Leather porque ela tem ali, ó, Gethering e Wyn. E são duas skills muito boas pra farmar, né. A Gethering aí deixa a gente pegar mais itens, enquanto a Wyn, ela quebra... Menos fácil aí, picareta, né, e bognete. Bom, aqui basicamente é isso, né, pra comprar armas e armaduras básicas, né. Não é as melhores aí. Esse Feline... Hum... não tá ativado ainda. Mas vamos lá, vamos fazer uma quest. Quem sabe ele ativa aí depois. Galera, esse aqui é o principal aí que vocês vão tá indo direto, né, é o ferreiro. Aqui a gente vai forjar a arma, forjar a armadura, evoluir aí a arma ou a armadura, né. E vamos fazer também equipamento pro Palico, né, que é pro nosso Feline. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela também tem as 14 armas. Vamos entrar aqui na Great Sword, ó. Ali do lado esquerdo embaixo, ele mostra ali o material que eu preciso pra fazer a arma, né. No caso, a Iron Warrior ali, né. Se a gente apertar aqui o Triângulo, né, na verdade o X, né, do 3DS. Ele vem aqui pra esse modo aqui que eu consigo ver a arma, né. E se você... Aí, galera, é um facão. Se você apertar novamente, ele compara a arma que você tá com a outra arma, ó. Tá vendo ali? Faz uma comparação ali do ataque, dá pra você ver o fio dela, né. Apertando mais uma vez, a gente volta pro começo. E aqui é isso, galera. A gente... vamos verificar aqui, ó. Dá pra fazer as armaduras também. Aqui, sim, tem armaduras mais avançadas, né. Aqui, ó lá. Lembrando... Não é isso, né. Ali, ó. Os itens que a gente precisa. Aqui, as skills, né. Dá pra você ver as skills que a armadura dá. Essa aqui é a que eu tô utilizando. Eu preciso só de Monster Bunny S. É muito fácil fazer essa armadura aí, né. E a terceira opção aqui, galera. É pra gente evoluir tanto a arma quanto a armadura, né. Vocês podem ver que pra mim evoluir aqui eu preciso de Iron Wari. Né. Cinco Iron Wari pra fazer um Iron Sword mais. E aqui, pra evoluir essa GS que eu já fiz, né. Que eu fiz aí no online. E aqui, galera, a gente faz a armadura do Palico, né. Essa armadura aqui... As três partes, né. O Palico, ele só tem três partes. E eu já fiz essa armadura, já tá no meu Palico. Mas vocês não vão ver agora, porque eu ainda não habilitei aí o Palico pra poder ir comigo nas quests, né. Esse tiozinho aqui, ele não tá ativado ainda. Então, quando ativar aí, eu vou explicar aí o que que ele faz, galera. Aqui é o mercado, né. Como tem em todo Monster Hunter, você consegue comprar aí os itens iniciais, né. E aí, consegue vender também e comprar direto pro baú, né. Você compra ele e vai direto pro seu baú. E aqui é o nosso baú. Bom, eu tô levando só os itens básicos. Vamos lá pra nossa quest, galera. É uma quest inicial aí, bem basicona, né. No caso, a gente vai ter que fazer ou um Eldone Steak ou um Hard Steak, né. Qualquer um dos dois é válido aí, né. O caravaneiro lá tá com muita fome. Na verdade, é um teste, né, galera. Esse é o primeiro teste. A outra quest que a gente vai fazer é o segundo teste, né. No caso, eu já fiz as duas aqui. Mas como eu falei no começo, deu falha, né. Então, vamos lá, galera. Aqui rolava uma apresentação do Up and Off, né. Eu vou deixar a apresentação aí com vocês e já volto, galera. Eu vou deixar a apresentação do Up and Off. Aí, galera. Como vocês viram na apresentação, vamos lá pegar os Up and Offs agora no próximo mapa aqui, ó. Lá. Beleza. Finalizamos um. Vamos conseguir pegar os dois aqui. Beleza. Então, eu vou carregar aqui o meu escudo, ó. Jogo a energia que eu instaurei ali na espada, eu jogo ela com o escudo. O meu escudo fica vermelho, né. Mas só aparece como vermelho quando eu tô com ele equipado, né. Então, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar Halmit, ó. Estamos pegando aqui Halmit dos Apseros, né. O Up and Off. Não, é Up and Off, se eu não me engano. O Apseros é o do deserto, né. Tô confundindo aí o nome dos bichos. Ah, vamos ter um Monster Bunny S. Vamos pegar desse aqui. Halmit, beleza. Vou carvar tudo, né. Vou aproveitar que a gente tá aqui já. Mas tudo de uma vez. A gente escolhe aqui o Portable Speech. E vamos aí fazer a nossa carne, né. A carne, ela vai mudar de cor, ó. Quer ver? Mudou uma vez. Quando ela mudar pela segunda vez, a gente aperta aí o A, né, galera. O A do controle do 3DS. Seria aí o bolinha dos controles de Playstation, né. Agora eu vou fazer um Hard Stake. Aí pode ser pela segunda vez mesmo, ó. Dá pra vocês verem. Se você... Se ela mudar de cor uma vez, você muda pra Hard Stake. E se mudar mais uma vez, ela muda pra Old Dawn Stake. Que é o que enche mais a estamina, né. Vamos fazer aqui mais um Old Dawn Stake. Vamos fazer o que der aqui, ó. Tem ainda, então vamos fazer. Se eu fizer antes, ela fica uma carne crua. E se eu fizer depois do Old Dawn Stake, ela fica uma carne queimada, né. Então a gente tem que ir fazendo o tempo certinho aqui. Se fizer a carne crua, você pode assar ela de novo. Se fizer uma carne queimada, ela vira inútil, né. Então tem que tomar cuidado aí com o tempo aí pra poder assar a carne, né. Vamos lá entregar. Eu fiz uma Hard Stake só pra mostrar pra vocês. Eu vou entregar a Hard Stake, que ela também finaliza a quest. Eu posso entregar aí ou a Hard Stake ou a Old Dawn Stake. Mas como eu posso... Eu mesmo posso utilizar o Old Dawn Stake aí nas quests. Então eu vou entregar só uma Hard Stake aqui pra eles, né. Aí galera, Old Dawn Stake, Hard Stake. Vou entregar aqui uma Hard Stake. Pronto. Finalizamos aí o primeiro teste que o caravaneiro passou. E agora a gente vai... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no baú. Não tem. Opa, tô com uma... Minha arma tá amarela ali, ó. Vou soltar o ataque mais forte dela aqui. Wow! Esse é o ataque mais forte da Charge Blade. Só que seria mais forte mesmo se eu tivesse ali com os fios, né. Se eu tivesse com a arma carregada. E tivesse com a arma ver... O axe vermelho, né. Ele solta o ataque e... Libera todos os fios ali. E vai muito dano. Vai muito dano mesmo, galera. Até que deu bastante item aqui, hein. Beleza. Vamos salvar, como sempre, né. Da outra vez eu salvei, né, galera. Se eu não tivesse salvado, eu podia ter regravado normalmente. Porque conforme eu vou fazendo essas quests... Vai aparecendo umas dicas ali, né. Vamos falar aqui com ela. Beleza. Já liberou as de dois ali. Mas vamos pegar aqui primeiro essas aqui, galera. Vou pegar logo a segunda quest. Só guardar aqui algumas coisas que eu peguei no baú. Monster Bonnie. Vou guardar agora as Donny Steak também. Por enquanto, vamos pegar só o que tem na quest, galera. Vamos direto pra quest aqui. Acabei de perceber que eu não comi, né. Falei pra vocês aí não esquecerem de comer. E eu tô esquecendo. Ué, agora tamo aqui. Vambora, né. Não é nenhuma quest de caça. O importante aí é não esquecer de comer nada numa quest de caça, né. Vamos virar aqui um pouquinho a câmera. Vamos virar aqui pra vocês verem aí o Hunter pulando. É uma novidade aí no Monster Hunter. Pra quem jogou só até a terceira... Opa, pera aí. Tô esquecendo aqui, galera. A quest aqui é pra mim fazer uma Mega Potion. E pra fazer uma Mega Potion, eu preciso pegar erva. Tá aqui, ó. E eu tava indo embora já. Eu preciso pegar erva. Eu preciso pegar Blue Mushroom. Né. E por fim, eu preciso pegar Honey. Né. Como tem vários lugares aqui... Olha que mapa bonito pra caramba. Como tem vários lugares a gente pega esses itens... Eu vou pegar aí de todos os lugares, galera. Aqui nós temos Honey. E se vocês viessem aqui na primeira vez nessa quest, galera... Ela ia pedir pra vocês pegarem Honey lá no mapa 6, né. Porque lá tem um spot de Honey. E deixaria você pegar 10 erva, 10 Honey... E 10... É... Bloomer Shroom, né. Mas como eu tô vindo aqui pra essa quest na segunda vez... Ele não deixa eu pegar a ideia de cada item. Até porque seria bem roubado, né. E a pessoa iria farmar Mega Potion aí muito fácil, né. Se fosse dessa forma. Era só ficar repetindo aqui, né. Bom, aqui nós temos os Up-Offs. Eu não preciso aí do... Opa, tem uma erva aqui. Eu não preciso de Halmyth, né. Pra poder fazer agora. Vamos seguir só o plano da quest mesmo, galera. Depois eu faço aí Off-Line e eu farmo aí meus... Well Done Stakes, né. E todos os meus itens necessários aí. Enquanto eu vou pegando aqui, eu vou girando um pouquinho o mapa pra vocês verem como é que é. Muito bacana os mapas aqui do Monster Hunter 4 Ultimate. Nós temos ali em cima... Ó, galera. Essas subidas, é só você correr em direção que você sobe. Já essas aqui tem que apertar o A. E aí eu posso apertar também aí o B. Pra poder subir mais rápido, né. Beleza. Aí, Blue Mushroom. Beleza. Já pegamos um. Vamos ver quantos que eles vão dar aqui pra gente. Mais Blue Mushroom. Blue Mushroom também. Aí estamos bem embaixo aqui das montanhas, né. Que a gente viu. Beleza. Até que deu bastante. Vamos lá. Agora a gente vai ali pegar mais mel, galera. A gente já pegou um pouco de mel. A gente já tem os itens suficientes aí pra poder fazer... Equipar, né. É... Mas essa quest, ela tem... Ela é uma quest, ela tem uma subquest, galera. A subquest... Vamos... Finalizar aqui com esses jag. A subquest é justamente finalizar com esses três jags, né. E aí, não deixou eu pegar o cargo. Aí, galera. Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó. Embaixo. Jag 1 de 3. Então faltam dois, né. Opa, errei aqui o charge. Errei ali carregar a arma. Vamos recarregar aqui e jogar a energia com o meu escudo. Ó, o escudo ficou vermelho. Tudo isso que eu tô fazendo, galera, com a charge blade, eu vou mostrar pra vocês aí no tutorial, né. Eu vou fazer um tutorial de todas as armas aí do Monster Hunter D4 Teamate. Vou mostrar a funcionalidade de todas elas, né. Deixa eu pegar aqui o mel. Não, não vai deixar. Ó, toma. Vamos acabar com esse jag aqui, galera. No modo axe aqui, ó. Toma. Bom, já deu com certinho aí a subquest. Eu posso terminar essa quest pela subquest. Porém, vamos fazer aqui a quest principal, né. A gente entregar um Mega Potion. Vamos ser Boni S. Opa, peraí. É, vamos um pouquinho pra cá. Galera, vocês têm que vir aqui no menu, ó. Vamos em combine. Primeiro, nós vamos combinar a erva com o Blue Mushroom. Né, pra gente poder fazer Potion. Eu já falei a primeira. Então, beleza. As outras deu certo. Agora que nós temos o Potion, nós temos que combinar o Potion com o Honey, né. Que seria o mel. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro. Opa, as quatro deram certo. A gente tem 90% de chance. As quatro deu certo. Eu tenho quatro Mega Potions. Vamos só entregar isso daí. E a gente já finaliza aí a segunda, como eu posso dizer, a segunda quest necessária aí, né. Que o caravaneiro pediu pra gente. Olha, tinha Mushroom aqui também, eu passei direto. Mas agora a gente não precisa mais. Agora a gente precisa mesmo entregar a quest. Entregar os Mega Potion. Pra finalizar essa quest. Beleza. Vamos voltar lá até o... Até o baú, né. A gente vai entregar lá no baú vermelho, que é o baú que é onde se entrega as quests. Vamos subir a ladeira aqui, ó. Lembrando que o Monster Hunter 4 Ultimate também, né. Iniciou aí essa... Os mapas não são totalmente horizontais, né. Eles têm essa verticalidade aqui também. Você sobe, desce. Sobe em parede também. É muito bacana. Beleza, galera. Vamos entregar aqui o Mega Potion. Mega Potion é o Entregue. Vou aproveitar aqui pra soltar o ataque mais forte aqui. Eu acho muito bacana essa animação. Vou botar o amarelo. Vamos ver se eu consigo soltar mais uma vez. Um girinho, pá. Aqui, que da hora. É uma das minhas... É a minha arma favorita aqui do 4 Ultimate, galera. Não foi a arma que eu mais joguei da primeira vez, né. A arma que eu mais me garanti aqui foi com a Great Sword. Que eu achei que tá muito apelona. Na verdade, todas as armas são muito melhoradas aqui no 4 Ultimate. Galera. Uma coisa que eu tenho a dizer é que no 4 Ultimate não foi uma melhora nas armas como do 2 pro 3, né. Ele... O 2 pro 3 acho que foi mais... Mais... Como que eu diria? Mais revolucionário, né. Mas no 4 eles deram umas melhoras aí significativas aí pras armas também, né. Deu mais mobilidade ainda, deu mais poder aí pra algumas armas. Né. E tem as duas armas novas, né. Uma é essa que eu tô utilizando, que é o Charge Blade. E tem a Insect Glaive também, que eu vou utilizar aí. Opa, peraí. Liberou aqui o gatinho. Vamos ver o que que ele... Ah, beleza. Ah, tá. Tô lembrando. Aqui, galera, é o Street Pass, né. O Street Pass é um... Um sistema do 3DS aí que se você encontra com outros Hunters por aí, né. Se você tiver com Monster Hunter, ele vai reconhecer ali o outro Hunter. E você pode deixar na box aí do seu Street Pass o seu offline, né. Por enquanto eu não vou fazer isso não, mas você pode deixar ali o offline, né. Pra poder doar pra qualquer outro Hunter que encontrar você aí, né. É uma coisa bem interessante, né. Mas provavelmente eu não vou estar fazendo aí, né. Vou falar com ele aqui. Ah, tá. Ele só falou coisas básicas. Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui o Hall. Aqui no caso, essa moça aqui do mercado, ela falou da primeira vez. Mas eu não mostrei pra vocês. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. O Hall, galera, é aqui que vocês vão fazer as quests online, né. Vocês podem entrar aqui como eu entrei offline pra fazer as quests também. Aqui a gente tem a moça do mercado, né. Ela é idêntica à moça lá de fora. Idêntica não. Na verdade, agora ela tá vindo no Potion. A outra não está. É porque aqui eu passei pra segunda estrela, né. Tava jogando online. Aqui é o Guild Master, né. O mestre aí da guilda. De vez em quando ele vai falar com a gente aí. Vai dar alguns itens. Aqui é a moça que a gente pega a quest de Higthunk. Como não tá liberada ainda, a gente não consegue pegar. É nada dela. Aqui é onde eu peguei as quests de Low Rank, né. Que eu tava fazendo aí com o Mano Izumi. Aí, galera. Hoje eu tô no HR2, né. E aqui é a Arena Bambina. Um nome bem interessante aí. Ela que cuida das quests de Arena aí, galera. Conforme a gente vai fazendo as quests na vila ou online aqui. Vai liberando aí as quests, ó. E a gente consegue fazer aqui pra ganhar uns itens especiais, né. Temos aqui também as Challenger, né. E tem as Leaderboards. Que é os tempos aí que eu vou fazer as quests da Arena. Como eu não fiz nenhuma, não tem nada ali na Leaderboards ainda. Bom, se você pega a quest ali, galera. Se alguém pega a quest ali, você tem que pegar nessa lousa ali, né. Pra poder ir pra quest. E aqui a gente tem... Opa! Ah, esqueci. Eu tinha enviado o personagem dele pra fazer uma quest pra mim. Como eu joguei online com o Izumi e eu peguei o Guild Card dele. Ele fica aparecendo aqui pra mim no hall, galera. Vale muito a pena você enviar o personagem dele pra quest. Vocês viram que apareceu bastante coisa. E temos ali a Sumire também, né. Eu também joguei com ela, né. Que é uma amiga nossa. Amiga minha e do Izumi. Beleza. Vamos liberar aqui o espaço. Bom, aqui a gente tem a Gong Lady. Aqui é onde você vai alterar aí as configurações aí do hall, né. Ou você vai procurar aí... Quests, né. Pra ir nesses lugares. Aí você pode filtrar ali, né. A procura de quem vai nas quests, né. No caso, é de quem você tiver a Guild Card. Aqui é onde a gente come. A ideia é a mesma de... Da lá da vila, né. O problema é que aqui você não tem a animação do Fly, né. Você só tem o Hunter ali comendo. Beleza, olha lá. Estamina aumentou. Ataque aumentou. Ganhou Feline Fisher e Feline Slider. Bom, galera. A Guild Hall é isso, né. Você pode entrar no Guild Hall aqui, ó. Pela telinha pequena ali, ó. Aí você pode mudar o status aqui pra local, né. Se você for jogar com um amigo que tá próximo. Ou online, se você quiser jogar online. Com o pessoal aí do mundo todo, né. No momento, eu tô só no solo, né. Se eu entrar ali no local ou no online ali, os monstros ficam mais fortes também, né. Olha, deixa eu ver aqui o que mais tem pra mostrar pra vocês aqui na vila. Ah, tá. É. Lembrei. Bom, aqui, galera, liberou umas novas quests, né. No próprio Rank 1 aqui, ó. Opa, não é no Rank 2 não. Aqui no Rank 1. Que são quests de tutorial, né, galera. Pra você matar aí o Great Jaggi utilizando todas as armas. Né. Eu não vou passar isso aqui na série, mas eu vou fazer ela no modo tutorial, galera. Eu vou fazer aí o tutorial de todas essas armas. E vou postar aí na minha... Na minha playlist, né, de tutoriais. Tá ok? Essas quests básicas aqui eu também não vou estar mostrando pra vocês. A próxima quest que vocês vão ver aí vai ser a primeira quest de caça, né. Vamos pular aí essas quests básicas. O Monster for 4 Teamate, ele é muito grande. É um jogo enorme. Então eu não vou fazer todas as quests aí, não, galera. Opa, aqui temos o Joe, ó. Foi o meu offline que eu criei aí no vídeo passado, né. Como vocês viram. Ele já tá equipado ali com a armadura nova. Então vamos fazer o seguinte, galera. Vamos selecionar ele aqui. Ah, lá. Rolou um tutorial ali na tela de touch. Ah, aqui é tipo uma explicação, né. Do que, como que você faz o filário e tal. Mas como eu já sei, eu não preciso. Aqui é onde eu vou deixar ele ou descansando, né. Que ele fica aqui no hall. Ou no deploy ali, que ele vai comigo nas quests, né. Pode ver que fica deploy de palículos ali, né. Deixa eu mostrar as outras opções aqui primeiro. Aqui é onde a gente gerencia aqui as armas, né. Tá aí, ó, galera. Todas as armas. Aqui a gente registra num set, né. Eu já posso até registrar esse primeiro set. Coloca um, dois, três. Beleza. Aperto Start pra registrar. Opa, saiu. Não ficou registrado. Pera aí, apertei coisa errada. Um, dois, três. Beleza. Aperto Start e ele tira o item. Pera aí, tem alguma coisa errada. Ah, beleza. Coloquei um, dois, três. Deixa eu colocar pra baixo. Start. Ah, agora foi. Beleza. Salvou, ó. O set tá registrado. Quando eu quiser equipar, eu posso equipar a hora que eu quiser. Aqui é onde a gente altera a roupinha do offline. Que não vai mudar muita coisa, né. A armadura tá sempre na frente disso daí. Vamos deixar aqui ele como deploy. Que aí nas próximas quests aí, o Joe, ele vai comigo, né. Provavelmente. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse segundo vídeo. Que foi só apresentando aí a vila, né. Fazendo essas duas quests básicas pra gente liberar ali o segundo rank. E na próxima quest aí, vamos... No próximo vídeo, vamos ter uma quest de caça, galera. Então é isso, pessoal. Falou! Fui!